E quando chega essa versão do PKXD Builder pra galera, pra você que é jogador normal e não é creator? Fala galera, eu sou o Brunotes e nesse vídeo de PKXD eu vou te contar tudo que rolou na reunião dos creators junto com os administradores Inclusive o Admin participou dessa reunião e não foi por texto, foi por voz Vou te falar tudo que pegou lá, tudo que vai chegar aqui pra vocês de novidades Eu acompanhei algumas reuniões, na verdade eu acompanhei as 3 reuniões em português, espanhol e inglês Justamente pra ver se outras pessoas tinham mais dúvidas e passar aqui pra vocês Bora ver esse vídeo, mas antes de começar eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, se não for inscrito, ative o sininho e vamos nessa maluca! Muito bem meus amigos, a gente participou hoje pela manhã, eu participei de 3 reuniões em português, espanhol e inglês E nessa reunião eles explicaram como vai ser o novo aplicativo do PKXD, que é o PKXD Builder Então eu vou tirar algumas dúvidas aí da galera que mandou aí nos comentários dos vídeos E ao mesmo tempo responder de acordo com o que eles falaram lá na reunião Vamos nessa, vamos começar então, mas agora eu vou entrar aqui na casa do Ninda Bom galera, então vamos começar aqui com os nossos questionamentos Peguei aqui, o Rafa Gamer fez um levantamento aqui e várias perguntas que eu achei bem pertinentes e interessantes Então vamos lá Quantos mapas a gente vai poder criar no PKXD Builder? A gente pode criar galera, até 3 mapas no PKXD Builder Lembra que eu falei pra vocês que é ilha, torre e corredor? A ilha é como se fosse a ilha do Ademim, ó, vou até mostrar aqui pra vocês Porém, essa ilha aqui que a gente vai editar, eu olhei a imagem Infelizmente eu não posso mostrar imagens pra vocês porque eles não permitiram Só quando chegar o aplicativo e calma que eu vou falar quando chega, beleza? Bora lá, ó, a ilha do Ademim tá aqui, né? Vamos lá, vamos colocar aí pro nosso pra dar uma ideia geral aí pra vocês Esse mapa a ilha aqui, é como se fosse aqui a ilha do Ademim, porém Na imagem lá que eu vi, ela é toda plana, ela é circular, né? Formato redondo Só que plana, ela não tem, tipo, essas ladeiras, ela não tem nada disso aqui É tudo retinho, beleza? Então, na ilha a gente vai poder colocar 700 móveis Na torre a gente vai poder colocar 850 Galera, a torre realmente é no formato de torre Essa torre, pelo que eu pude perceber, é pra gente fazer como se fosse um minigame Tipo, colocar esse objeto aqui, ó, pra ir subindo, tá ligado? Pronto, você vai fazendo minigame, você vai fazendo as coisas Esses itens que vão chegar, vocês vão, ah, calma E antes de falar sobre os itens, a ilha, corredor, são mil objetos Galera, o formato corredor é como se fosse aqui na Crazy Run Você tá vendo que a Crazy Run, ela tem o seu formato alongado Então, nesse formato de corredor que a gente vai ter esse mapa Vai ser possível colocar mil objetos, galera Então, mil objetos vocês vão poder colocar no formato corredor Bom, e aí, esses terrenos vocês vão comprar por germas, por moedas Pra fazer as construções Galera, eu não sei se os valores que estavam na apresentação São reais ou são fictícios Como assim, Bruno? Se são valores apenas demonstrativos Mas, por exemplo, no formato da torre eram 95 mil moedas Eu vou até conferir aqui agora, ó Exatamente, no formato da torre tinha 95 mil moedas No formato do corredor tinha 115 mil moedas E no formato de ilha, que eu falei pra vocês Que é como se fosse aqui a ilha do Ademim Só que mais ampla, eu não vi o valor Porque o Ademim apresentou já com a ilha aberta Então, eu realmente não consigo te dizer Mas, esses valores pode ser que sejam fictícios Apenas demonstrativos, tá bom? Mas eu vi lá que tava por moedas E esses são os valores Se for o mesmo valor, beleza É isso aí, você já tá sabendo Lembrando que isso aí, se for realmente por moeda É muito bom Porque por moeda, a gente consegue moeda de graça Aqui no jogo E eu já falei pra vocês vários métodos De conseguir moedas rápido e fácil Lembrando que atualmente Temos vários minigames dando moedas em dobro Então vai fazendo seus minigames aí Que muito provavelmente Eu acho que vai ser isso aí mesmo, hein? Beleza? Então, vamos pro próximo ponto Vai poder colocar o que quiser dentro do mapa? Você vai poder colocar tudo o que quiser? Não Não é tudo o que quiser Por exemplo, eu não vou pegar um robozão E colocar um robozão aqui dentro dessa ilha Vai ter aqui, ó Na guia de... Como se fosse uma edição de casa As edições são iguais a edições de casa, galera E aqui a gente vai ter os itens especiais Que eles até colocaram aqui, ó Por hora, o que eu vi lá Vai ter esses itens e um pouquinho mais Que vão chegando, tá bom? Então, esses são os itens disponíveis Que eles vão acrescentando aos poucos Em cada atualização Bruno, vai dar pra colocar música De temas de Natal? Um Cradle em espanhol Fez até essa pergunta Eu achei uma pergunta muito top Bom, no momento não A música que tem Vai ser uma música tema realmente do jogo, beleza? Como vai ser, então O nível de popularidade que vai ser apresentado lá na torre Aquela imagem que vocês viram, né? Que o pessoal disse que é a torre do Patrulha Canina Bom, galera, é o seguinte O nível de popularidade Lembra que no vídeo eu tava em dúvida Se ia ser por like? Vai ser o seguinte Eu, digamos, criei um mapa aqui E tem 20 pessoas dentro do meu mapa Então, o PKXZ tá entendendo que tem bastante gente Dentro daquele meu mapa Então, ele tá classificando que tá bem popular Quanto mais pessoas dentro do seu mapa Vai ser o nível de classificação da popularidade Ou seja, não é por likes O Ademir disse que está estudando Uma possibilidade de colocar por likes E também por interesse Como assim por interesse? Se eu acesso mais mapas de corredor E vejo minigames Então, eles vão depois no futuro entender Vão mostrar apenas pra mim Que teve interesse mais por corredores Vai mostrar mais mapas de corredor Isso no futuro, pessoal Mas atualmente vai ser dessa maneira Por popularidade dentro dos mapas Ou seja, as pessoas que tem dentro de mapa Se tiver 90 acessos em um mapa E no outro mapa tem 5 Então, os que tem 5 Não vai estar em destaque na torre Vai ter os que tem maior número de pessoas No momento jogando aquele mapa Vai poder criar armaduras Criar outfits aqui dentro desse recurso novo PKXZ Builder? No momento não Apenas realmente construções de minigames Pixel art Casas bonitas Pro pessoal vir visitar Pixel art Isso aqui, né? Falei pra vocês ontem Então, outfits por hora Também não é possível Legal, galera? Ah, e ela falou também A Roxy falou em relação As garagens As garagens foram removidas Porque as pessoas de PKXD Realmente não estavam utilizando Lembra? Isso aí, galera Muitos não tinham tanto interesse em garagem Então, por essa razão Eles removeram as garagens Pra que o jogo ficasse mais limpo Mais estável Pudesse reduzir os lags Que muitos estão enfrentando Deixa o jogo mais rápido Tá bom, pessoal? Vocês lembram que ontem eu falei Que quem gastou dinheiro na garagem Evoluindo a garagem Vai ter o dinheiro reembolsado O dinheiro vai voltar Pra sua conta do PKXD Vai poder criar bots Colocar personagens Que não são de verdade Bom, se vai poder criar bots Eu não sei Vai poder criar O que tiver dentro Dos itens especiais Se tiver algum bonequinho Aqui que eles colocarem Quando sair a versão Do PKXD Builder Aí sim você vai poder Colocar esse bonequinho Lá parado Como a gente tem Dos minigames Do Pizza Delivery Podem entrar Quantas pessoas Dentro do meu mapa Do PKXD Builder Opa! Essa pergunta até eu tava Com dúvidas, mano Eu tava realmente Querendo saber sobre isso Vai poder entrar, galera Seis pessoas por vez Mas calma que isso não quer dizer Que só seis pessoas vão acessar E se tiver seis pessoas Ninguém vai poder entrar Não é isso Digamos assim Lembra que eu falei Que quando eu crio esse mapa Mesmo se eu não estiver no jogo As pessoas vão poder entrar Se eu estiver offline Então A mesma coisa acontece Pra caso tenha Seis pessoas acessando O meu mapa Se tiver seis pessoas Acessando Vai ser gerado Um novo servidor Com outro mapa E mais seis pessoas entram Então pra cada seis Que vai completando Vai gerando Um novo servidor Dá pra jogar Seis pessoas Por vez Em cada mapa Mas se seu mapa Ficar nos destaques Aqui da torre Se ele ficar destacado Digamos O meu mapa Tá bem top Tem muita gente jogando Então O número de seis pessoas É ampliado Para Trinta e três Então Trinta e três pessoas Vão poder Aqui Jogar Ao mesmo tempo Em cada servidor Tá bom Meu mapa Tá bem popular Tá nos destaques Aqui da torre Trinta e três pessoas Começam a entrar Em um servidor Com mais Trinta e três Em outra Trinta e três Em outra Se seu mapa Não tá tão popular Então entra De seis Em seis Tá bom E não precisa esperar Para entrar No momento Que eu estou editando O meu mapa Tô aqui Neste modo De construção Eu tô editando E tem um monte de gente Jogando o meu mapa Então galera Não quer dizer Que só estou editando O meu mapa Vai parar Muito pelo contrário O mapa Permanece ativo Para as pessoas E quando eu Atualizar o mapa As pessoas Também não vão Cair do jogo As pessoas Continuam na minha Versão Desatualizada Quando eu atualizar O mapa E a pessoa Sair do meu mapa E voltar Horas depois Ou minutos depois Ela saiu do meu mapa Eu atualizei E ela voltou Depois que eu fiz A atualização Então Pra ela Vai aparecer Os novos objetos Entendeu? Se eu estiver jogando Aqui no mapa Por exemplo Eu tô jogando Aqui agora E uma outra pessoa Tá editando Essa casa Ela terminou De editar E eu não saí Então permanece Pra mim do mesmo jeito Mas se eu sair Do servidor Do terreno E voltar pro terreno Depois que a pessoa Atualizou Aqui vai estar Atualizado já A pessoa não vai cair Do servidor Do mapa Que ela entrou Até realmente Que ela saia Por vontade própria E volte E vai ter A atualização Realizada Então recapitulando A gente vai fazer Edições Em três terrenos Que é ilha Torre Corredor Não vamos fazer Edições aqui No universo Do PK-XD Porém O Ademir Diz que já estão Trabalhando Estudando Pra gente Realmente fazer Se eu quiser No futuro Remover um robozão Daquela área Colocar aqui Onde é a torre E a torre Lá pro lado Do robozão No futuro Não sei se é um futuro Distante ou próximo Ele diz que estão Estudando Essas possibilidades Pode ser que ocorra isso Então isso não é certeza Isso é um estudo Que eles estão fazendo Por hora A gente vai poder editar Apenas nesses três tipos De terreno Ilha Torre E corredor E quando chega Essa versão Do PK-XD Builder Pra galera Pra você que é Jogador Normal E não é Craytor Segundo eles Falaram que Vai chegar Em uma semana Então os Craytors vão receber O acesso antecipado Pra demonstrar Pro público E depois de Uma semana Os jogadores Normais Que não são Craytors Vão receber O PK-XD Builder Os Craytors Então recebem Quando? Os Craytors Está pra receber O PK-XD Builder Hoje no final Da tarde Ou início da noite Porém Pode receber No outro dia Pode ser que não Chegue ainda hoje Tá bom galera? Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esqueça De deixar o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Pra trazer conteúdos Assim ó Pra vocês Com mais clareza Informando tudo Que ocorreu Certo aqui Nas reuniões Em spoiler E mais novidades Também sobre códigos Pra vocês Código secreto Grátis Se você não sabe O novo método De resgatar código No PK-XD Ele mudou E eu vou deixar O vídeo que eu fiz No primeiro comentário fixo Beleza? Valeu galera Até a próxima E tchau 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 Tchau